Cumprimentos a todos para apoiar o nosso canal, pode doar e tornar-se membro por uma pequena taxa. Silá Turcoglu e Alia Libra em Séan, anunciadas as condições de reconciliação. Introdução, a dificuldade do regresso. As separações anteriores são, sem dúvida, um desafio para ambas as partes. Especialmente se estas separações ocorrerem diante dos olhos do mundo dos tabuloides, a carga emocional sobre ambas as partes torna-se ainda mais pesada. A relação entre Silá Turcoglu e Alia Libra em Séan encontra-se nesta situação. No entanto, Silá Turcoglu, nas suas recentes declarações, afirmou que existiam algumas condições para a reconciliação. Estas condições exigem que Alia Libra em Séan faça mudanças radicais na sua vida. 1. Desistir da vida noturna. A primeira condição de Silá Turcoglu é que Alia Libra em Séan abandona por completo a vida noturna. Slá afirmou que o seu relacionamento foi prejudicado devido à intensa agenda de trabalho de Alia, bem como ao seu gosto pela vida noturna. O facto de Alia Libra em ser visto com frequência na vida noturna fez com que fizesse manchetes nas páginas das revistas, o que fez com que Slá se sentisse insegura. Slá Turcoglu afirmou que Alia desistir deste estilo de vida ajudaria a que a sua relação fosse construída novamente em bases sólidas. O afastamento de Alia da vida noturna e de levar uma vida mais regular será um passo positivo tanto para o seu desenvolvimento pessoal como para os seus relacionamentos. No entanto, quão possível é que Alia Libra em Séan de este passo? Pode não ser tão fácil como pensamos para uma pessoa que se sente atraída pela vida noturna abandonar este hábito. 2. Terminando a sua amizade com Melissa. A segunda condição é que Alia Libra em Séan termine a sua amizade com Melissa. Silá Turcoglu afirmou que estava desconfortável com o facto de Alia ser amigo próximo de Melissa. O facto de Melissa ter um lugar importante na vida de Alia fez com que Slá sentisse insegurança e desencadeasse sentimentos de ciúme. Slá acha que o fim desta amizade de Alia contribuirá para reconstruir a sua relação de confiança. No entanto, as amizades, especialmente as que duram muitos anos, não podem ser facilmente terminadas. Quão realista é a expectativa de Alia Libra em Séan romper os laços com Melissa? Que efeito terá esta condição no Alia Libra em 3? Estar ao meu lado e defender-me em todos os assuntos. A terceira condição de Silá Turcoglu é que Alia esteja ao seu lado e a defenda em todas as questões. Slá afirmou que o que mais precisa nas suas relações é o apoio do parceiro. Fazer com que Alia sinta que está do seu lado e defendê-la quando necessário será um passo importante para ganhar a confiança de Slá. Alia Libra em Séan pode não ter conseguido reservar tempo suficiente para Slá devido à sua agitada vida profissional. No entanto, Slá interpretou esta situação como se Alia não estivesse com ela, e isso pode ter provocado o rompimento da relação. O apoio de Alia a Slá em todos os assuntos pode ajudar a revitalizar a sua relação. Slá. No entanto, como é possível que Alia cumpra este requisito, considerando a sua agenda de trabalho preenchida e outras responsabilidades na sua vida? 4. Terminando a sua amizade com o produtor de confiança Nazmi? A quarta e última condição é que Alia Libra em Séan termine a sua amizade com o produtor de Imanet Nazmi? Slá Durkoglu acha que a amizade de Alia com Nazmi prejudica a relação entre ambos. Slá, que acha que Nazmi tem um efeito negativo sobre Alia, afirmou que o fim desta amizade contribuirá para um progresso mais saudável no seu relacionamento. No entanto, esta condição pode ser bastante desafiante para Alia Libra em Séan. Terminar a amizade com o Nazmi, que ocupa um lugar importante na sua vida empresarial, pode ser uma situação profissionalmente desafiante para Alia. Como é que o fim desta amizade afetará a carreira de Alia? O Alia está pronto para cumprir esta condição? Um caminho difícil. As condições de reconciliação oferecidas por Slá Turkoglu a Alia Libra em Séan anunciam um processo difícil para ambas as partes. Cumprir estas condições exige que Alia faça grandes mudanças na sua vida. Mas o amor exige, por vezes, grandes sacrifícios. Será que Alia Libra em Séan aceitará estas condições para revivar a sua relação com Slá e mostrar o seu amor por ela? O futuro mostrará como serão moldadas as relações entre estes dois famosos nomes. Cada relação tem as suas próprias dinâmicas e desafios. Conseguiram-se-la e Alia ultrapassar este difícil processo? Será o amor deles suficiente para ultrapassar essas dificuldades? O tempo dirá as respostas a estas questões. Mas uma coisa é certa, o amor exige, por vezes, grandes sacrifícios, e esses sacrifícios desempenham um papel importante na reconstrução da relação. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto